A CIDADE NO BRASIL No Curiá a gente vive tranquilo, como a comadre Rosangela falou. E a gente mora aqui num paraíso e a gente gosta de mostrar para as pessoas. Isso aqui é tudo muito lindo. O Curiá é uma terra linda e muito, muito agradecida por você. Comunidade linda e maravilhosa. A anã está conectada com o destino. O destino te escolhe e a anã te acolhe. Segundo a lenda que a gente gosta de espalhar, a anã é encantado. Só está faltando vocês aqui. Só está faltando vocês aqui. Só está faltando vocês aqui. Bem-vindo aqui no Atodi. O mundo precisa conhecer a nossa riqueza daqui, do nosso Atodi. Mas a gente já está acostumado a trabalhar com ela, com cuidado. Então o nosso trabalho aqui na comunidade, nós trabalhamos com a cestaria em palha de tucumã. Essa cestaria, a matéria-prima é tirada do tucumazeiro. E essa pigmentação, essa coloração que vocês estão vendo no nosso artesanato, é tudo com pigmentação natural. Hoje eu vejo que o mundo merece vir conhecer a nossa cultura, o nosso empreendimento em relação ao turismo. Temos a medicina, temos a nossa cultura, que é a produção de farinha de mandioca, que é a base da nossa alimentação na nossa mesa, da nossa família. Então eu convido o mundo todo que venha conhecer a nossa cultura. Tchau! 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 Então, dentro da legalidade, a gente só tem registro de criatório. Dentro do trabalho que a gente tem o fazendo, hoje, com o turismo básico comunitário, a gente tem ela para preservação. Então, hoje, para nós, nós recebemos um grupo muito alto, na alta temporada dos visitantes, né? E que mantém a comunidade. Nós também temos outro projeto, que é das abelhas sem ferrão, que é outro projeto que é muito importante hoje, a gente começar a cuidar das abelhas. E depois temos o artesanato, onde é feito também esse artesanato da fibra do Tucumã, e que também agrega alguns valores para as famílias. Então, gente, dentro desse trabalho que a gente tem, e hoje eu quero dizer a vocês, que mudou a vida da comunidade pelo comportamento do nosso trabalho com a natureza. Ela vem aqui. Ela vai chegar. Ela quer se alimentar aqui. Vem cá. Chega aqui. Chega. Chega. Fica difícil para a gente, porque quando a gente está com um fluxo maior de turista na comunidade, de visitante, a nossa internet, ela fica lenta. E no momento eu estou com a responsabilidade de vendedora aqui dentro da loja e também de receber produtos e fazer pagamento. Ela não quase, ela não funciona, principalmente aqui na loja, que a gente só tem um Wi-Fi, né? No caso, o restaurante tem dois. Eu tenho 18 anos e, além de estudante, eu também participo de um projeto internacional. Sempre falava que as pessoas saem daqui porque não tem oportunidade de estudar para terminar os estudos na cidade. Eu sempre fui apaixonada por livros. Mas, com certeza, se tivesse uma internet, eu ia migrar para aquilo ali, né? Porque eu ia ter mais oportunidade. Eu pensei que ia conseguir passar os meus dias sem lidar muito com a internet. Agora eu entendo que ela nos ajuda bem. mas eu vejo assim, que se eu tivesse uma internet boa, eu podia conseguir alguém que me ajudasse a usar a ferramenta direito. Ainda não sei, porque eu não tenho aquele conhecimento, mas através de cursos que a cooperativa podia trazer para a gente, a internet seria muito importante, não só para mim, mas para os jovens que também fazem parte. Olha, o meio de comunicação nosso, ele é muito precário. Para a gente responder uma mensagem, a gente está em andamento por conta dessa comunicação. Aí, de repente, alguém quer uma resposta imediata, não vamos ter por conta dessa internet. Eu acredito, tendo essa internet aqui, a gente está com tudo. a gente tem que saber usar esse meio de comunicação, porque eu morando dentro de uma área de conservação que estou com toda essa riqueza ao redor, mas eu preciso estar conectado com a natureza e com o mundo. Então, essas trocas de experiência, a informatização, deixa a gente se aproximar muito. E esse cuidado chegando para manter o que nós temos ao redor. Esse rio, esses igarapés, a natureza em si. Então, a tecnologia, e assim, está certo que, querendo ou não, a gente não pode fugir da tecnologia. A internet, ela tem o seu lado bom, mas, infelizmente, ela tem um lado ruim, principalmente para os jovens. Mas, pelo outro lado, ela tem sido muito importante, aqui, no caso. Sim, é um dos nossos sonhos, ter o Wi-Fi, tanto aqui, quanto na escola. Acredito que a internet, ela ajudaria assim, de muitas formas. E, com a internet, essas famílias, se estivessem aqui, as famílias estariam todas aqui, e nossa comunidade, a aldeia, estaria mais evoluída, acima de tudo. Por falta da comunicação, né? Que, muitas das vezes, no caso da doença, uma conversa com um cliente é diferente de uma doença. Uma pessoa que fica doente, tem que chamar a ambulância, ambulância, e, se a gente não tem essa comunicação boa... A minha meta mesmo é devolver para a Nã tudo que eu aprendi aqui, como eu falei lá na explicação, que a comunidade é a minha escola e os meus antepassados, meus pais, meus avós, as pessoas que convivem aqui comigo, são os meus professores. Então, acho que devolver para eles o que eu aprendi, eu acho que é a coisa mais justa que eu tenho que fazer. Hoje, nós estamos carentes de jovens por conta disso. Nós não temos esse ensino suficiente aqui na nossa região e acabo indo para Santarém. O curso que eu quero fazer e que eu ganhei a bolsa é tecnologia ambiental. Então, eu ia ser uma tecnóloga, mas, porém, eu não quero sair da minha casa, eu não quero sair da comunidade, mesmo porque em Santarém eu não tenho apoio. A internet melhora para nós, eu vou fazer o meu curso e muitos mais que estão nessa espera. E uma troca de experiência, e para eles, estão crescendo de uma forma muito rápida. Para nós, representa um milagre, porque sem esse nosso cúmplice, sem a nossa natureza, sem o nosso local, nossa terra, nós não vivemos. E então, para nós, como eu falo, isso daqui é uma vitória para nós, porque é daqui que nós extraímos, é daqui que nós sobrevivemos, assim, valorizando a nossa cultura. Na verdade, eu não sei se é sonhar muito. Quem nasce aqui na reserva, eu não sei se a gente tem esse direito de sonhar muito, por conta das dificuldades, né? É difícil, né? Para nós ribeirinhos, agricultoras familiares que somos, as dificuldades, elas existem, grandes, mas elas não são insuperáveis. Então, por isso que a gente torce muito que essa preservação continue para as futuras gerações que vêm ver nos conhecer, que vai viver essa riqueza que temos, né? 20 anos. Eu acho que uma dona Odila. Por quê? Eu estou nos passos dela, né? Tentando... Tentando buscar o futuro. Eu acho que eu me vejo uma dona Odila, uma... ... ... Tentando buscar o futuro.